Bom, boa tarde. Eu sou formado pela FAO FRJ, fiz especialização em cenografia e figurino pela Universidade de Belas Artes de São Paulo e agora eu sou mestrando pelo Fianfa Ancento Universitário na parte de urbanismo. Então, assim, esse trabalho é um pouco uma mistura de tudo isso que eu já passei. Vai falar um pouco de cenografia, linguagem de teatro, de urbanismo e arquitetura, tudo num lugar só. Eu acho que eu vou começar pelo final, aproveitar que essa imagem estava aqui como papo, porque a minha ideia é, eu trabalho na região da Luz, em São Paulo, eu vou mostrar os mapas para situar onde fica tudo isso, mas a ideia é que, assim, lá tem vários equipamentos culturais e a Prefeitura de São Paulo vende aquilo como um novo gerador de cultura. Mas a verdade é que ele é nas bordas da Catracolândia, ele não tem nenhuma articulação entre esses espaços, né? Você tem o tratamento de calçada que é... essa foto já está tratada, a calçada lá não é desse jeito que a gente vê aqui, já está com intervenção, e tem a ideia dessa sequência de culturas que faz um percurso, e aí eu vou agora passar do porquê que foi gerado esse... de onde que saiu essa ideia de fazer esse percurso e de tratar esses espaços livres públicos dessa forma. É... Ações de... de comércio, de tudo isso, de movimentação de capital, de tudo que é gerado. Então, assim, desse extremo de uma cidade que, a partir de duas pessoas, começa a existir, ou de uma metrópole como é São Paulo hoje e todas as complexidades que estão... é... que são geradas a partir disso. E duas cidades para pessoas, né? Eu falo que a cidade... é... que o ser humano se constrói e constrói a cidade, né? Ele se molda a sua criação, quer dizer... é... a cidade não é uma coisa e o ocupante é outra coisa. A cidade, para ela existir, o ser humano que habita a cidade, eles são uma coisa só, eles formam uma coisa só. Então, assim, um... passei muito rápido por esses três autores para falar desse... de onde que surgiu isso, né? E essa pergunta, que tipo de cidade que a gente está formando? É... A gente estava no Colóquio do Papá, anteontem, ontem, e estava... de todas as discussões que foram levantadas e todos os problemas da cidade que foram levantados, a gente sempre cairia no mercado imobiliário e no capital. É como se fosse todos os problemas. E aí fica essa pergunta, será que o capital é o que imove tudo? Aí, aqui o mapa que eu tinha prometido no início, o estado de São Paulo, aquela partezinha preta ali, o município, as subdivisões das subprefeituras e aqui é a minha área de intervenção na subprefeitura Cé, que é uma zona de centralidade polar. Então, lá, a gente, a gente, em caso eu, né, estava trabalhando, é um trecho, esse trecho fundo aqui, que está lá em todos esses equipamentos culturais que eu vou passar agora. Eu já falei do defeito antes, né, as tragam um propósito preto. Mas, assim, no mapa, está sempre aqui no meio, eu não vou ter como passar a época, não tá? Eu vou passar por eles para ver a proximidade. Então, a Estação da Luz, que é o Museu da Língua Portuguesa, tem a Pinacoteca do Estado, que já foi de seu, já foram outras coisas, tem o Museu de Arte Sacra, a Estação Pinacoteca, que hoje é o Memorial da Resistência, não dou o nome, mas continua sendo basicamente a mesma coisa. A Estação Julio Prestes, que a Estação por si é muito bonita, e o Pátio Interno, que é nessa parte que hoje é uma cobertura branca, é o que virou a Sala São Paulo. Mas lá para o final ainda, na sequência, é bem no amor da Sala São Paulo, tem o Teatro Porto Seguro, que inaugurou no mês passado. Então, assim, tem esse esforço, e ainda tem a Escola de Música do Estado de São Paulo. Então, existe esse esforço grande de implantar esses equipamentos e fazer com que isso revitalize a região que é conhecida como Cracolândia. Isso é uma estação, a Estação da Luz, em 1900, e essa foto de 2006 é de quando foi transformada, adaptada para virar o museu na língua portuguesa. Eu trouxe as imagens mais para perceber o choque que tem do que é passado da imagem da cidade. Eu que sou do Rio de Janeiro e morei grande parte da minha vida lá. Então, em São Paulo ainda vai completar quatro anos no final desse ano, a percepção era diferente. Você tinha até uma sensação de insegurança quando você ia nesse lugar, porque você via uma movimentação despeita. Mas, depois que você mora lá e sabe a realidade, é pior do que o que parecia. a Pinacoteca, o prédio da Pinacoteca. Só trouxe imagens mais porque só no mapa é difícil de estragar. O Museu de Arte Sacra, uma parte interna dele, uma fachada. Essa é a Estação Pinacoteca que agora é o Memorial da Resistência. A Sala São Paulo, a parte interna, que já é, acho que todo mundo deve ter pelo menos uma vez na vida ouvido falar. Isso é dentro da estação, fora da parte da sala, é usada para festa, de casamento. Acho que até uma dessas fotos dentro do casamento é da Vanessa Camargo. E o Teatro Porto Seguro. Coloquei só o 3D porque a realidade também é bem, você quer que eu passe a propaganda da peça. Eu fiz a cenografia do Naimia, do projeto executivo, eu fiz e aí até cartaz lá, etc. Ele tem um monte de fibra, um monte de coisa e aí eu não consegui voltar para tirar a foto depois porque ele ficou pronto, quase não ficou pronto. Então só tem o 3D nessa apresentação. Aqui é onde a gente vai ver a colândia, no branco. Os pontinhos amarelos foram os pontos de interesse que eu mostrei. Então assim, a minha, a minha, a minha escada ele pega só essa, um lado da borda, bem pequeno. Que é a ideia de, de ser uma diretriz de uma possibilidade de implantação de tratamento para esses espaços. isso é a parte interna daquele período branco. Que a gente tem prédios abandonados assim, tudo isso está em contraste visualmente. se você, é, é pesado o que eu vou falar, mas eu vou falar. Se você tem a coragem de sair de um prédio e ir caminhar até o outro, pode acontecer alguma coisa com você no meio desse caminho, é, você vai se deparar com esse tipo de coisa. É, a ideia que tem de, de melhorar a colândia é implantar esses equipamentos culturais e se remover com as pessoas dali, né. Como se fosse imobiliário. É uma banca de jornal, é uma calçada que está destruída e a gente faz de novo. Então essas pessoas são viciadas e a gente pega elas dali e limpa. E leva pra qualquer lugar, né. E aí tinha essa pichação e um portão nesse percurso que eu proponho. Que fala isso, que ela anda, né. Não adianta maquiar. Se você tira essas pessoas dali, você não vai curar o vício das pessoas. Elas vão estar em algum lugar. Isso daqui, alguns dias esse, até por conta da peça mesmo, que coincidiu de ser um teatro que inaugurou na área, que eu já estava pesquisando antes, eu tive que ir lá muitas vezes. E assim, tinha dias que você chegava em casa e pensava sobre o que você viu, situações como essa, assim. Você vê, sei lá, 200, 300 pessoas naquele estado. É uma coisa quase que... É difícil de acreditar que é possível. Você só acredita... Por mais que eu já te tivesse visto em televisão, foto, qualquer coisa, passar por aquela situação é pesado, né. Você chega em casa e precisa de um tempo pra conseguir voltar e recuperar aquilo que você passou, assim. Uma situação é de chegar em casa e chorar, de lembrar do que aconteceu. Aí, já na proposta, o recurso tem 600 metros. Sai do Museu da Lei Portuguesa, vai até a Sala São Paulo e tem a ideia de fazer as esculturas, um espaçamento de mais ou menos a cada 10 metros. Ah, uma coisa que eu não falei que é importante é que esse mestrado é um mestrado profissional. Então, além da sua pesquisa, além da dissertação que você entrega, que é pra fundamentar o seu projeto, o produto dele vai à vida e transforma o mestrado profissional, é um projeto. Então, vai ser apresentado além dessa fundamentação teórica, que eu passei muito rápido, tem vários outros assuntos que eu abordo. É... Chega no projeto. Então, assim, a escultura, ela está em a massa dela cheia e ela vai fazendo um movimento, quase como se fosse um storyboard, de um movimento esquerdo. E a última escultura, que é lá na Sala São Paulo, que é no final desse primeiro percurso, que é a ideia de tratamento desse trecho, ela está deitada no chão e está na posição fetal. E a massa dela vai diminuindo. Eu não tenho o projeto ainda feito. Aqui é o início dela, né? Ela está cheia e vai caindo e continua lá para os outros equipamentos. Isso daqui é a última foto que ficou muito. É na frente da Sala São Paulo. Eu trouxe umas referências do Andromeda, que é a massa plástica, que eu gosto bastante, para tentar... Eu já tive outras ideias depois disso, mas ainda não está desenvolvido, né? Mas essa ideia da massa cheia na escultura, e a gente enxerga, ela não tem a forma clara. E essa massa, ela vai se esvaindo. Você ainda enxerga. E a gente consegue, por exemplo, uma figura humana em pé, mas ela não tem massa. Assim, o vício, ele leva a essa... Você perde a vida. A perda da materialidade. É tentar materializar o que acontece com essas pessoas. E aí, eu voltei um pouco agora a isso que eu falei do projeto. E o artigo que está aqui está falando disso. Se eu fosse pegar dois itens e separei a cidade antiga e a cidade nova. E aí, separei o nome de enxamento de três adjetivos, né? O homem... Três nomes. O homem cura, o homem... O homem... O homem... Já me entendi. O Ferezi e... O homem da rua, que são os viciados. Cultura são as pessoas que frequentam o lugar e estão atrás daquela... Da parte interessante. Então, as pessoas que chegam... Ou já chegam de Petro e saem dentro do Museu da Rua Portuguesa e voltam ali. E não passam pelo espaço. Ou as pessoas que vão na sala São Paulo, que vão de táxi, que param lá dentro. Não param nem na porta. Você nem na calçada precisa passar. Você desce dentro da sala, praticamente. E o distancionamento também está lá dentro. E vai embora. Então, assim... O homem de cultura seria esse homem. Que vai ali e ele olha tudo fora. É... Como se não tivesse parte daquilo. Nesse artigo que deu pra colocar, porque já tinha uma limitação no quadro. Mas que, em outros que eu já escrevi e tenho na pesquisa, fala da alegação que vem do Freud. A partir do momento que você nega alguma coisa e cai ao início pra você aceitar que ele existe. Então, assim... A partir do momento que o homem de cultura ele vê, mas ele se nega, tá naquele espaço. Ele já aceitou que aquele distanciado também existe. Mas é como se fosse um mundo à parte. O meu mundo é esse. Cultura, da vida... Da música erudita, da lingua portuguesa e... Enfim... Das artes e... Os distanciados estão ali fora. Não importa. Não interessa. E a cidade... Na geração de tempo da cidade. Que estão presentes pelas educações. Tem o passado que está relacionado ao progresso. Que era da área de café, da estação... A estação de ferro. A riqueza que veio dessa produção de café. A mudança do estilo arquitetônico. Que era a arquitetura de Taika em São Paulo. E aí, foi mudou para a arquitetura de almenaria. E a autossaciedade foi a vida disso. Presente que a gente tem essas sensações. De insegurança. Verde tristeza. Pena daquelas pessoas. E aí, seria esse homem boa. Ele representa esse horror presente na região. E que não é divulgado. A não ser pelo telejornal. No futuro, eu coloquei só esperança. Mas a ideia de fazer com que todo o homem que ele existe. Ele só usa a estação. Ele só passa ali para se mover de um lugar para o outro. E também, ele nem consegue perceber essa... Talvez não propositalmente. Perceber que essas pessoas existem e estão ali. A ideia da intervenção. É que fala-se de revitalização, revitalização, revitalização. E o questionamento. É que tudo está cheio de vida. Mas não é uma vida que é interessante para as pessoas. Porque as pessoas não querem ver. Não é que não tem vida. E eu falo desse revitalizar. E o que seria esse revitalizar? E aí, tem as três possibilidades do rei. Que é fazer de novo. Que é você reler alguma coisa. Você reforçar alguma coisa. Mas se está horrível, ninguém vai querer reforçar no estado que está. E aí, vai recuar. E voltar para o ponto de partida que já se perdeu. A cidade não é mais o que era. Não tem mais a produção de café. Não tem as fazendas. Não tem mais nada disso. E aí, essa pergunta. Se a gente pode, tem a possibilidade de viver no mundo que a gente vê. Só tem essa última citação que eu também vou pular. E eu vou ler só a última parte dela. Porque ela era muito grande. Que é do livro Acontecimento da realidade. O personagem do Marx. Que era como se fosse ele mesmo. Ele descreve como se fosse ele. Ele fala de como os tentáculos do mundo se prolongavam de maneira natural. Dentro de mim. Tinha que protestar o exagero que não via o mundo que via. Nada a fazer com o país. O drama do personagem era esse. Era ele... Ele percebia exatamente tudo o que acontecia à volta dele. E se incomodava de uma tal forma que ele não tinha tranquilidade na vida. E fazer com que as pessoas parem de ignorar o que não interessa. Veja como um problema. E talvez aí esteja a solução. Pronto. Tem uma bibliografia que eu também vou pular. Que não está completa. Mas já tem cinco páginas ali. E era isso. Obrigado Silêncio. Obrigado Silêncio. Obrigado Silêncio. Obrigado.